Oi, Jardim. Bota aí, Leonardo. R$7,00. E aí, Jardim. R$7,00, Leonardo. É do grande. Xiii, mano. Pacota que eu sou de R$7,00? R$7,00. R$7,00. É do grande. Eu amei. Você vai... Eu passei naquela barbearia que abriu ali. Sério? Eu olhei assim e acabo assistindo vídeo de maquiagem. É porque é tendência agora. Maquiagem é coisa de mulher. Maquiagem é coisa de mulher. Não, esses jovens estão se maquiando. É tendência, é tendência. Eu não quero entrar nessa tendência. Eu não estou se maquiando? Sim. Vai, não? Que conversa é essa? É. Espero que no dia da manhã eu não veja alguma coisa. Mas não aparece ninguém aqui para me maquiar. Oi, amor. Senta aqui. O que foi? Senta aqui que eu fiz um curso ontem na internet e eu preciso deixar de maquiagem. Não, maquiagem, não. Tira o chapéu. Maquiagem, não. Eu estou mandando. Uma hora mais, tá? Fique quieto. Maquiagem, não. Maquiagem, sim. Fique quieto. Ai, eu acho que eu já aprendi, viu? Menina, arrazei. O que você faz? Joarei, você é aqui, Joarei. O que faz, Joarei? Ah, leitado de montelar, viu? Menina, isso é o curso. Ela está fazendo. É o que, homem? É, eu fiz o curso. Vai com os seus cursos para lá, minha filha. Seu Joarei. Vai com os seus cursos para lá. Eu vou cozinhar meus cursos. Mas vem aqui, vem aqui. Eu vou comer os cursos para rapadura. Eu vou dizer ninguém não, né? Não, eu vou dizer ninguém não. Não, meu filho não liga não para essas bichinhas. Fecha o olho para ver se eu consigo fazer o blush aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.